Fala galerinha, Profissional Tangama aqui para resolver mais uma questão, questão 141 do ENEM 2021, mais uma questão bem interessante para a gente resolver, que diz o seguinte, aplicativos que gerenciam o serviço de hospedagem tem ganhado espaço no Brasil e no mundo por oferecer opções diferenciadas em termos de localização e valores de hospedagem, em um dos aplicativos o preço P a ser pago pela hospedagem é calculado considerando um preço por diária, então ele está colocando aqui o preço P, esse P vai ser quanto? Vai ser calculado como? Pelo preço por diária D, acrescido de uma taxa fixa de limpeza, então eu vou somar uma taxa de limpeza L e de uma taxa de serviço, essa taxa de serviço é um valor percentual S calculado sobre o valor pago pelo total das diárias, nessa situação o preço a ser pago ao aplicativo para uma hospedagem de N diárias aqui, pode ser obtido por qual expressão? a gente tem aqui que descobrir qual dessas expressões algébricas representam essa situação aí que foi colocada para a gente, então a primeira coisa que a gente vai fazer pessoal é o seguinte, ele me disse aqui que N é a quantidade de diárias e ele fala que o preço por diária D, é calculado considerando o preço por diária D, então eu já sei que eu vou pagar um valor D por N dias, beleza? Cada dia eu pago um certo valor né? Aquele simples, aquela simples conta que a gente faz na hora de se hospedar e aí pessoal por isso que a gente já nesse caso já cancela aqui o item C que não tem D vezes N, tá bom? É o item que a gente já cancela logo de primeira por conta dessa situação e ele fala acrescido, acrescido é uma continha demais, mais né? Eu vou colocar logo mais aqui e como é a situação que ele colocou? Ele diz que tem uma taxa de limpeza L né? É o valor que a gente tem e ele diz que tem uma taxa de serviço. Natan, como é calculada essa taxa de serviço? A taxa de serviço pessoal ela é calculada pelo percentual S pelo valor pago pelo total das diárias, lembrando que as diárias ó, é N. Então esse valor aqui ó, eu vou somar um percentual, a taxa de serviço né? É um percentual S baseado em que pessoal? No total a ser pago pelas diárias. Natan, eu vou pagar quanto nas diárias? Eu vou pagar em N diárias D reais né? Então esse percentual é baseado em que? No valor que eu pago por diária, aqui foi exatamente esse valor aqui ó, logo no início né? Ó, D vezes N. Então baseado nessa informação aí pessoal, a gente tem que marcar o nosso item A né? Aqui ó, D vezes N mais L, aí aqui no final ficou ó, D, N, S né? Ó, aqui eu coloquei o contrário né? S, D, N, mas é a mesma coisa né? D, N, S, D, N dá exatamente o mesmo valor. Então a questãozinha aí de função do primeiro grau, baseado aí exatamente na parte de montagem né? modelos algébricos, que é uma das competências que são cobradas no Enem. A questão aí bem interessante, 141 do Enem, te aguardo aí nos próximos vídeos.